Música Salve gente e amiga, estou em mais um Sexta Fora, minha convidada de hoje é a Deise Jacinto. Muito bom tê-la aqui, hein Deise? Tudo bem, tudo ótimo, estou muito feliz de estar aqui. Legal, a gente estava até conversando aqui em off, Deise fala um pouco assim, esse aqui é o teu primeiro CD, o Final Feliz, né? Mas tudo começou com algo gerado no teu coração, assim como compositora, né? Na verdade a composição pra mim era onde eu me sentia mais à vontade, assim, né? Eu comecei com 16 anos compondo uma música sobre amizade, bem singela, assim, e a coisa foi tomando corpo. E a voz pra mim, o cantar, era só pra servir de colchão pra composição. Tipo, pra apresentar as composições. Exatamente, é. E a minha vida, eu me enxergava futuramente como compositora, nunca como cantora. Pô, é interessante que existem muitos cantores, assim, que eles têm dificuldade de compor, né? A pessoa se vê como cantor, como intérprete, como ministro de louvor, mas não tem a ver com a composição, né? Mas eu acho que é um, às vezes é um medo que a pessoa também nunca tenta. Pelo menos, uma vez eu apresentei umas canções minhas pra um maestro que eu admiro muito, né? E ele falou pra mim, apenas não pare, não pare. Apenas não pare. É. Hoje, as suas músicas são singelas. Futuramente, elas vão ser mais profundas, isso vai aumentar. E eu não parei. E as coisas foram acontecendo, assim. Essa coisa do não pare, é... Assim, a composição pra mim, eu vejo, tem uma frase do Tom Jobim muito famosa, né? Que é 90% é transpiração e 10% é inspiração. Como é que é a composição pra você? É trabalho, é não pare? E um pouquinho de inspiração celestial, ou é muita inspiração celestial e um pouco de trabalho, assim? Eu costumo dizer que essa coisa de você, ah, num momento vira a inspiração e você sentar pra fazer, não funciona muito bem comigo. Porque pra mim, inspiração é durante a vida. A vida, Deus vai te dando momentos que você vai guardando dentro de você. E quando você senta pra compor, você tem que catar esses momentos de inspiração que Deus te deu durante a vida. Tipo, estão registrados na memória. Estão registrados na memória, no coração, na alma, né? É, na memória espiritual, né? Na memória espiritual, exatamente. E aí você vai buscando esses momentos que Deus te ensinou e você vai trazer pra aquela hora que você sentar e escrever mesmo. Tem temáticas dirigidas, tipo assim, vou compor sobre isso. Esse tema tá me falando muito, preciso traduzir isso em canções. Tem essa coisa da direção temática? Tem, tem. Eu já compus uma música, por exemplo, depois de assistir um sermão, que eu achei muito profundo, muito importante pra minha vida. E aí eu escrevi a música sobre isso. Já, eu acho que as músicas mais emblemáticas da minha carreira são feitas por sermões que me impactaram. O que que te motivou, assim, a fazer o primeiro CD? Porque, como a gente tava conversando, já existia um mover em relação a compor, se envolver com louvor, com adoração, com composições. Mas o que, qual é o bustarte que fala assim, não, eu preciso gravar um CD. Eu preciso fazer um registro de 10, de 8 canções ali e isso ser um CD pra apresentar uma carreira musical como cantora também. O que te moveu a isso? Foi quando eu fiz a música Final Feliz, que dá título ao disco. É uma música que tem uma mensagem muito importante. Na época, eu lembro que foi um divisor de águas pra mim. E foi a música que eu falei, eu não vou dar essa pra ninguém. Eu não vou dar essa pra ninguém. Tem essa coisa, né? Compõe, aí vai compondo e vai guardando assim. Mas essa aqui eu não vou dar pra ninguém. Essa é pra mim. E foi incrível, porque foi como se Deus tivesse falado assim, olha, você vai, não vai dar essa. Além de você não dar pra ninguém, você vai gravar ela do seu jeito. Do seu jeito, com a sua voz, do jeito que você imaginou ela. Do jeito que ela veio. Do jeito que ela veio. Do jeito que ela veio, você vai gravar. Exatamente. E aí, a partir desse momento, Deus foi colocando no meu coração que eu deveria materializar as minhas canções, né? Rola uma insegurança, assim? Muito. Tem muita gente nos assistindo e eu ouço, assim, às vezes, em palestras, em workshops que eu dou, assim, das pessoas, às vezes, terem as canções, mas rola essa insegurança de mostrar, de gravar, de ter um trabalho. O artista é o ser mais inseguro do mundo. É, né? É. E é por isso que Deus o usa, eu acho. Porque a insegurança é peculiar a todo ser humano. E quando a gente transporta a nossa insegurança para uma canção, a outra pessoa que ouve fala, poxa, eu não estou sozinha. E essa é a beleza do Deus. Uma identidade, né? Exatamente. E, agora, eu fui assumir a minha verdadeira profissão recentemente. É? Eu fugi dela a vida inteira. A vida inteira? A vida inteira. Eu sou formada em educação física. Olha aí. Eu trabalhei com TV. Você falou que fez produção, né? Trabalhei com produção de TV três anos e pouco. E só recentemente que eu falei, eu entendi, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da vida. Porque a vida inteira eu fugi e achando que isso era só um ponto para o qual eu podia fugir de vez em quando. Que a música seria apenas um acalento para a minha alma. Sim. Mas, Deus queria que eu vestisse a camisa do ministério e fosse fazer o trabalho de formiguinha. O que foi crucial para você falar, não, daqui eu não... Então, eu vou assumir esse negócio. O que que traduz isso para a gente na vida, assim? Para mim, foi uma experiência muito de oração. Eu orei pedindo resposta direta de Deus. Eu falei, se o Senhor me disser que... Que esse CD é só um registro de um momento que a gente teve e tudo bem, vai estar tudo certo para mim. Não tem problema nenhum, vai estar tudo bem. Eu tinha planos de mudar de país para o meu esposo e tal. Só que quando eu orei pedindo que ele me mostrasse que ele fosse muito direto, apareceu a Sony na minha vida. E aí, eu entendi que ele queria que eu fosse uma profissional da área. E eu me dediquei 100% a partir desse momento. Legal. Legal esse depoimento, porque você está na Sony, assim, numa grande gravadora. É bacana essa coisa do instrumento facilitador da divulgação, né? Do instrumento facilitador da amplitude dos canais onde você chega, né? Mas, assim, a gente estava até conversando. Existe hoje uma movimentação de uma galera meio índia, assim, né? Parece umas produções independentes, né? Uma coisa de iniciação própria. Como é ser independente ou um jeito índia de ser e estar enquadrada numa grande gravadora? Quando a gravadora te dá a liberdade para você criar, é tudo que o artista precisa. Porque existem gravadores que não te dão tanta liberdade. E aí, o artista, ele acaba vendendo a sua própria arte para poder encaixar a canção dentro daquele público específico. E eu acho que isso é limitar o que Deus te deu. Deus te deu a capacidade de criar mais e, por causa de alguma situação, você tem que diminuir aquela arte. Então, a Sony, ela me dá a liberdade de criação, que eu acho que é fundamental para o artista. Legal. A gente vai para o intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco com a Deise Jacinto. Fique ligado. A gente vai para o intervalinho rapidinho e a gente volta no próximo bloco com a Deise Jacinto. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer a Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor. Apague tudo o que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com o teu sangue, o meu final feliz. Lindo. Tem uma singeleza, né? Um negócio bonito, cara. Obrigada. Muito legal. Obrigada. Eu gosto de final feliz. Você gosta? Eu gosto, eu gosto. Eu gosto, às vezes, quando eu estou assistindo um filme, aí vem um final que não é feliz. A gente é acostumado com o final feliz. É, não sei se é uma cultura americana, mas eu... Quando o final não é feliz, às vezes, o cinema brasileiro, para mim, me dá essa impressão. Eu não gosto. É um negócio que eu acho que a crença no Senhor, no lance da eternidade, me dá sempre uma esperança de final feliz. Eu acho que como cidadão do reino, o final é sempre feliz. Eu tenho falado ultimamente que, às vezes, o nosso conceito sobre felicidade é um conceito alimentado, às vezes, pelo cinema, né? Mas é um conceito que, às vezes, faz com que a nossa mente fique doente. Porque a gente coloca a felicidade em coisas e pessoas. Às vezes, se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver essa pessoa, eu não vou ser feliz. E Cristo propõe um outro tipo de felicidade, né? Quando Ele fala bem-aventurado, quando Ele fala feliz é aquele que se humilha. Esse é feliz. A felicidade de Cristo é diferente, né? A felicidade é o coração grato a Deus. A felicidade é, apesar deste mundo, a gente aprender a ser feliz com o Senhor. Então, às vezes, o nosso padrão, o padrão que a gente cria nesse mundo, não ajuda a nossa saúde mental. Verdade. Ele só prejudica. Ele causa na gente uma angústia... Mental e espiritual, né? E espiritual, exatamente. A gente está doente. Tem pessoas tão doentes espiritualmente, né? E eu vejo que quando você cultiva esse pensamento de felicidade muito ilusório, essa casa de ilusões, você acaba ficando doente espiritualmente e acaba prejudicando quem está à sua volta também. Verdade. Eu vi uma pegada assim, singela tua, né? E a gente estava comentando em off, de uma coisa ser mais, de repente, de um próximo trabalho, uma coisa mais imponente, mais forte. Mas eu vejo uma característica tua, assim, muito singela. Como você se classifica, assim, musicalmente, o estilo? Quais são as suas referências, assim? Eu escuto muita coisa diferente, até mesmo para não... Para fugir do... Porque o compositor, quando você escuta um trabalho autoral, sem porção autoral, a tendência é as coisas ficarem parecidas. A tendência. Eu tenho alguns amigos, Daisy, que eles... Isso me soa, às vezes, até meio soberbo, mas tem a ver com o que você está falando. Talvez eu esteja avaliando errado, adjetivando errado. Eles não ouvem quase nada, para não se sentirem tendenciados. Mas eu gosto dessa cultura de ouvir, né? Eu escuto, e cada vez eu escuto coisas mais diferentes, assim, sonoridades que eu não ouvia um tempo atrás, eu estou começando a gostar de ouvir, porque também gosto, você educa, né? Educa. 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 Educa, não é uma coisa que você vai dizer. Hoje eu não... Eu tenho um exemplo clássico. Meu esposo, ele não gostava de música folk. Folk. Hoje ele gosta. Ele teve uma influência minha? Teve. É, porque o teu som é folk, o violão é folk. É, exatamente. A sonoridade é folk. É. O estilo tem folk. Tem folk, não tem como. Eu gosto muito de folk. Então, é um dos estilos que eu mais escuto, e que eu acho que o próximo disso vai vir um pouco mais folk do que esse. A coisa do indie que a gente estava falando, ela está atrelada, assim, a um estilo ou não necessariamente? Eu acho que o indie, a sonoridade de indie que eu tenho ouvido... A gente está falando isso só para o telespectador entender. É porque é notório hoje no nosso segmento, a gente perceber várias, a gente aqui conversando, várias pessoas, hoje, você vê, por exemplo, Marcela Thaís, Lorena Chaves, Amanda Rodrigues, sei lá, eu posso estar cometendo o pecado de não citar outras pessoas. Você vê uma movimentação de meninas, assim, com uma pegada que eu colocaria indie, assim. São coisas bem autorais, bem de forma independente, que não seguem um padrão congregacional que a gente estava acostumado. Não tem o rótulo, não carrega o rótulo de um estilo específico. É, não carrega o rótulo de um estilo específico. São letras, às vezes, que são bem poéticas, não tem uma preocupação, por exemplo, de jargões do evangélico, entendeu? É isso que a gente está tratando. E não tem a necessidade de falar de Deus como se fala, às vezes, no meio comum. Sim, sim. Às vezes, você vai falar de Deus de uma outra forma. Eu tenho uma canção chamada Me Leva, que não fala de Deus, mas fala de Deus. Entendi, uma coisa, vamos dizer assim, intrínseca, subjetiva. Exatamente. E essa liberdade o indie te dá. Essa liberdade o indie dá? Dá, o indie dá essa liberdade. Claro que dentro do indie eu vejo ele muito aproximado do folk. Eu vejo, em muitas linhas. Mas não significa que ele tenha que ser. É verdade, esse espírito do indie é uma coisa da independência mesmo, de você criar, apesar do meio que você vive. Você acha que a gente, isso também é fruto de uma vivência histórica que a gente está vivendo da Igreja e da Adoração no Brasil? Porque a gente viveu um momento muito auge de um estilo congregacional que quase tudo que se produzia tinha uma aparência do mesmo formato. E aí parece que houve uma saturação disso e há um levante desse novo estilo. Então a gente percebe vários potenciais se apresentando nessa linha. A que você atribui esse levante indie que acontece no segmento? Eu acho que a congregação está cansada de escutar Jesus, Luz e Cruz. Rimar tudo isso e igual. Eu acho que a congregação está cansada. Esse cansaço reflete nesses artistas terem mais espaço, graças a Deus. Porque pode ser uma modinha também a nossa? Pode, eu acho que pode também. Mas eu vejo que é uma modinha que talvez traga um pouco mais de lucidez na música. Um pouco mais de racionalizar, racionalizar um pouco mais a palavra também. Intelectualizar, aprofundar e traz uma diversidade. É bacana que existem pessoas que hoje se sentem assim, vamos dizer, preenchidas. Porque eu sinto que, eu vi uma coisa aqui do Clóvis Pinho outro dia, o autor de Ninguém Explica a Deus. Maravilhosa. Ele falando assim, eu falava, como acontece um sucesso desse? Aí ele falou, cara, eu falei, tira as coisas assim, é de Deus e tal. Porque isso é muito pragmático. Fala um pouco mais, sabe o que ele falou? Existe também uma sede, uma demanda. O povo, tem uma hora que o compositor, o artista, ele consegue entender a demanda. É, como se a pessoa escutasse a música e falasse, é isso que eu queria saber, é isso que eu concordo e não tinha ninguém pra me falar. Que fizesse, é. Aí apareceu, que era muito isso. Era isso. É. Parece que essa música, ela responde aquilo que todo crente tinha vergonha de falar. Sim, verdade. Não adianta, você pode, a gente fica querendo defender Deus e Deus não pede nossa defesa. Ele não precisa da nossa defesa. Não, não precisa. Eu acho que essa música, ela vem calar isso, sabe? Verdade. Ela vem calar essa coisa desnecessária de ficar defendendo a Deus. Defendendo. Cara, foi tão bom conversar contigo, Deus. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu ficaria aqui uma boa tarde. Eu também. Mas foi bênção, espero que você tenha gostado. Na sequência, tem musicalidade dessa menina feríssima, Deise Jacinto. Então, fica ligado. Super valeu, tchau, tchau. Legal, obrigado pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. Um beijo pra Deise Jacinto. Ó, super beijo aí pra galera toda da Sony, também com grandes lançamentos. Sempre uma alegria. Ter gente nova que a gente conhece assim e gente que tem uma qualidade musical bacana como a Deise. A gente fica sempre muito feliz. Espero que você tenha gostado. Não deixe de escrever pra gente. Gostei dessa entrevista. Lincoln! Manda um beijo pra minha mãe. Queria dar um beijo pra você. Queria ouvir música boa aí no Galeria Clip. Manda tal música. Participe pra gente. É sempre uma satisfação ver a tua participação, o teu envolvimento com a nossa programação. Vá lá no Facebook, vá através de e-mail, participe. O importante é você estar aqui juntinho com a gente. Uma coisa que eu me recordo desse bate-papo com a Deise, trata exatamente assim dessa coisa da simplicidade de estar numa localidade distante dos grandes centros e Deus de uma forma muito peculiar e muito especial ter um olhar pelo nosso coração e nos colocar em relevância e disposição pra aquilo que Ele quer nos usar como instrumento seja conhecido em todo o Brasil. De repente você está numa localidade, você vem de um lugar muito distante, do interior e fica muito assim, às vezes, numa timidez de entender, será que Deus vai me usar? Eu estando aqui, eu nessa condição. E eu me lembro de conversar com a Deise e várias pessoas que a gente conversa com por aqui, a gente percebe esse olhar de Deus. Deus não está preocupado com o lugar e com as tuas condições. A preocupação do Senhor é ter um olhar sobre o teu coração e entender que Ele te dando, Ele te fazendo o instrumento dEle, você vai ser capaz de realmente, de uma forma muito autêntica e verdadeira, representar o reino dEle pra que as outras pessoas o conheçam. Independente de onde você possa morar, independente do que você possa estar passando, Deus pode te usar. Quebrante seu coração, seja sincero e transparente diante dEle que Ele vai fazer grandes sonhos, tanto os teus como os dEle, na sua vida. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.